Olá, sou a Giovana Diaféria, fonodióloga aqui de São Paulo, da Associação Brasil Parkinson. Estou aqui para passar orientações de como melhorar a fala, a voz e a deglutição de vocês que têm a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, sabe-se que é uma falta de um neurotransmissor na cabeça, no sistema nervoso, chamado dopamina, que vai trazer algumas alterações no equilíbrio, na hora de andar, da marcha, vai ficar com uma marcha mais curtinha, com um movimento mais encurtado dos braços, com lentidão dos movimentos. E essas alterações que apresenta tanto em braços como em pernas, também vai ter na boca. Então, a boca vai ter movimentos mais fechados, mais curtinhos, assim como um movimento de braço. Então, esses movimentos fazem com que tenha uma fala mais baixa, mais fraca, uma fala mais enrolada e mais pastosa, mais mole. E os exercícios de fono, as orientações que eu vou passar para vocês é para que você fale melhor, para que você tenha maior movimento de boca, abrir bem a boca para que fale melhor para as pessoas e elas poderem entender o que você está dizendo. Então, na doença de Parkinson, essa falta de força na garganta e na boca faz com que você fale mais baixo, mais fraco. As pessoas vão ter dificuldade para te ouvir porque a sua voz vai mudar, não vai ser como era antes. Ela vai a cada dia, cada vez mais, o avanço da doença fica mais baixa. E para isso, você deve fazer exercício para fortalecer a garganta. Qual é o exercício que você deve fazer todos os dias e repetir esse exercício duas vezes ao dia, repetindo dez vezes? Então, é fazer o A forte. Mais forte, mais comprido possível. Se quiser usar o apoio da mão, pode até usar o apoio da mão para transferir a força da sua mão para a sua garganta. E aí, a voz sair mais forte ainda. Então, é fazer isso. E aí, você vai se comunicar melhor com as pessoas porque vai aquecer esse músculo que está flácido, que está fraco, frouxo. E vai repetir palavras na sua casa em voz forte. Então, por exemplo, se você tem o hábito de ir ao banheiro e pedir ajuda às pessoas, então você vai falar, quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro, quero ir ao banheiro. Vai falar forte. Repetir cada palavra, cada frase que você fala na sua casa, repetir três vezes cada vez mais forte. Isso faz com que a voz, a força na voz, ela fique melhor. Então, por exemplo, liga a TV, liga a TV, liga a TV. Está na hora do remédio, está na hora do remédio, está na hora do remédio. Atende o telefone, atende o telefone, atende o telefone. Repetir três vezes e ir aumentando a força na voz. Isso faz com que você treine em casa e saia falando na rua para fora mais forte. Então, se preferir, faça uma lista com dez palavras, com dez frases ou palavras que mais você usa durante o dia. Por exemplo, alô, quem é? Falar o telefone, falar forte. Oi, como vai? Falar forte. Então, escreve isso ou pede para alguém escrever para você e para você durante o dia, todos os dias e ir repetindo essas frases. Por exemplo, abre a janela, liga a TV, apaga a luz. Então, essas frases que é do seu dia a dia, é importante você falar bem forte. E quando você estiver na rua, vai na praça, onde você estiver, procurar falar com as pessoas desconhecidas, estranhas, mais forte, mais firme. Isso faz com que você tenha segurança no que você está falando com a pessoa. E a pessoa sente segurança na hora de ouvir você falar. Então, você fica segura e a pessoa é segura do que você está dizendo e passa confiança no outro. E além disso, a doença de Parkinson, ela tende a pegar as pessoas mais idosas, mais frágeis. Então, a pessoa que fala muito baixo, ela não tem defesa. E se você falar mais forte, você mostra a sua defesa, a sua proteção, a sua segurança. Então, falar forte também ajuda você a se proteger. Então, procure falar forte, treinar o exercício do A Forte em casa e fazer os exercícios, falar repetindo as palavras, bem articulando, mexendo bem os lábios, para mexer esses músculos da face que vão ficando mais rígidos, que vão ficando mais endurecidos, tá? Repetir textos, manchetes de jornal, se tem em sua região um jornal. Repete a manchete, leia o jornal em voz alta. Candidatos não detalham o plano de reforma tributária. Ou, se você não tem um jornal, pega folheto de supermercado, onde você estiver, de farmácia, e leia esse folheto em voz forte. Se você tem dificuldade em ler, não consegue ler, repete os meses do ano em voz forte. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, repete lentamente em voz forte. Os dias da semana, repete em voz forte. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Então, repete pausadamente em voz forte e bem articulado. Falar os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, repetir os números de um a dez, de um a vinte, de um a trinta, ajuda a melhorar a força na garganta. Certo? Então, faça esse tipo de exercício que vai ajudar você a falar melhor, a se comunicar melhor com seus amigos, na rua, na praça, no bar, jogando baralho. Certo? Outra coisa é participar de grupos de coral. Se tiver um coral perto da sua casa, na igreja, em clube, onde estiver, vá participar. Vai cantar para soltar a voz também, para mexer com os outros músculos da garganta, que é os músculos finos e os músculos dos tons grosso, grave. Também ajuda a falar melhor. Então, procura atividade de coral, de música, que também vai te ajudar na fala. Outra dica também para ajudar na memória. O paciente com a doença de Parkinson, a pessoa com doença de Parkinson, ela tende a piorar a memória. Então, lembrar o que comeu no dia antes, quais foram o que você comeu no seu almoço, no seu jantar, que roupa você vestiu um dia antes. Lembrar onde você guarda os objetos de uso habitual seu. Por exemplo, chave, a chave da sua casa, se você coloca no mesmo lugar ou se você mudar de lugar. Lembrar onde você mudou, que você colocou em outro lugar. Então, trabalhar a memória. Então, os jogos de memória ajudam muito. Então, procurar melhorar essa memória para você ter lembranças mais rápidas de nome de pessoas, de nome de ruas, também ajuda bastante. E a última dica que eu vou passar para vocês é a questão da deglutição, da hora de engolir. Então, se você tem uma dificuldade de engolir líquidos, que engasga, tosse muito, fica sufocado, sente alguma coisa presa, agarrada na garganta, ou dói na hora de engolir, isso é uma dificuldade para engolir. Isso é da doença de Parkinson. Então, tem que procurar fazer esses exercícios de voz que vão ajudar na deglutição e também fazer movimentos de língua que vai ajudar também na sua deglutição. Então, passar a língua nos dentes, de um lado para o outro, 10 voltas de cada lado, também ajuda a melhorar o movimento da sua língua que vai ficando mais travada, mais rígida, com os movimentos mais encurtadinhos. Então, mexer a língua ajuda bastante. Colocar a língua para fora e para dentro. Fazer esse movimento de colocar a língua, porque a língua vai travando, ela chega a uma altura que não coloca mais para fora. Então, você fazer esse movimento, você previne essa dificuldade. Colocar a língua de lado, direito e esquerdo, no canto da boca. Então, fazer movimento direito, esquerdo, direito e esquerdo também ajuda. Ajuda também a engolir a saliva. Muitos com a doença de Parkinson, saliva, tem baba, usa babador. Então, colocar bilhetes na casa, na frente do espelho, do banheiro, ou na porta da geladeira, ou na frente da televisão, lugares onde você mais fica e na sua casa. Coloca bilhetes, pede para alguém escrever para você, se você não conseguir. Escreve, engolir saliva. Lembrar de engolir a saliva. Porque a saliva, a deglutição da saliva é automática. A doença de Parkinson vai perdendo esse movimento automático. E você tem que criar maneiras de lembrar de engolir a saliva. Fazer esses movimentos de língua também ajuda a engolir a saliva. Tomar líquido, se você tem dificuldade de engolir líquido, engasga demais, existe um pozinho que você, esse pozinho, que é um espessante, que você engrossa a água. Você colocando esse pozinho, você engrossa a água, a água fica mais espessa e você engole melhor. Infelizmente, na rede pública, não tem disponível gratuitamente. E é um dos aspectos, é um dos benefícios que a Rede Amparo vai atrás. Para tentar lutar para que você tenha esse espessante, esse engrossante de líquido no posto de saúde, em lugares públicos. Porque é um pó que não é de fácil acesso. Mas que existe isso. Se você tivesse engasgo, não tivesse pozinho para colocar na água, para engrossar o seu líquido, tome então suco, suco de laranja batido com banana, batido com mamão, batido com duas ou três frutas, isso já engrossa o líquido e você engole melhor. Existe espessante caseiro, feito de maisena. Você mistura a água com a maisena no fogo, deixa engrossar e põe aquela água com maisena na água e mistura e toma. Isso também é um engrossante caseiro. Também pode ser feito em casa. Mas se você não conseguir, é simplesmente tomar suco mais engrossado. Se você tem engasgo com sólidos, principalmente sólidos de farinha, de farináceo, de biscoito, evitar ou molhar o biscoito na água, no leite, no chá, no café, mergulha aquele biscoito e come ele mais úmido. Então os sólidos é importante você comer sempre molinho e úmido. Se você tem o hábito de comer biscoito de bolacha, então mergulha a bolacha no leite, mergulha no café, mergulha no suco e come, certo? Então essa é a dica dos sólidos. E comer sólidos com molho, com o caldo do feijão colocado em cima da farinha, que aí ela fica úmida e desce mais fácil pela garganta, na verdade desce mais fácil para o estômago, tá? Então todo alimento que escorrega e vai para o pulmão, ele pode dar uma pneumonia. O pulmão fica cheio de alimento e isso dá uma pneumonia, a pneumonia leva a uma parada respiratória e pode ir a óbito, a morte. Então evite esses acidentes, evite isso tomando essas medidas que aqui eu falo para vocês, certo? Então alimentos sólidos, procura comer alimentos macios e úmidos, evite comer alimentos secos e duros, certo? E líquido, se engasgar com líquido, coloca o espessante natural com maisena, você pode fazer com água e pôr no seu líquido, se não tiver o pozinho na sua região, na sua cidade. Então faz a mistura da maisena com água e põe no seu líquido. Ou faz o suco engrossado, batido com duas ou três frutas, que vai te ajudar. E evita tomar líquidos com copo muito alto e boca estreita. Tome mais líquidos com a boca mais larga e ele mais curto. Isso faz com que você engula, você coloque o líquido aqui e movimente o copo e não a cabeça para trás. A cabeça não pode ir para trás, a cabeça para trás faz com que facilite os engasgos. Então quando você for tomar líquidos, procure tomar mexendo só o copo sem mexer a cabeça. Cabeça reta ou levemente mais para baixo. Assim é o correto, certo? E os atalheres menores, né? Então mastigar bem a comida, quando você colocar na boca, mastiga bem a comida. Coloca o alimento, mastiga do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito. Não tenha pressa de comer. Coma devagar, mastigue bem e engula devagar. Dê preferência a atalheres menores, como essa colher de chá ou uma colher de sobremesa, certo? Não, evite comer alimentos com uma colher de sopa maior, porque você vai colocar mais comida aqui. O músculo vai estar fraquinho na boca e você não vai conseguir coordenar a quantidade de comida que está nessa colher maior com a fraqueza que você tem na boca. Então coloque menor, que aí você consegue mastigar bem, mais tranquilo, mais seguro, sem engasgo, certo? Então fazer essas mudanças em casa vai ajudar muito vocês. E além disso, se você tiver muita sonolência na hora de comer, porque não teve uma boa noite de sono, vai tirar um cochilo, dá um cochilo de 15, 30 minutos e depois você volta a comer. Não coma dormindo, não coma sonolento que você vai engasgar e a comida pode ir ao pulmão. Então, para ter uma boa noite de sono, evite, duas horas antes de dormir, evite alimentos, chá com cafeína, como por exemplo, chá verde, chá preto. Prefira mais um chá de camomila, que é mais um tranquilizante, um suco de maracujá, que é mais tranquilizante. Mas evite o café, que tem cafeína e chás que estimulam, que faz você ficar mais acordado com o chá preto, certo? E ter uma boa noite de sono faz também você repousar, descansar a noite de sono e no dia seguinte a sua memória vai estar melhor também. Os seus movimentos para andar vai estar melhor, os seus movimentos para engolir, para falar também vão estar melhor, porque você está descansado, certo? Então, eu quero aqui finalizar falando, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, acesse o site da Rede Amparo, né? Eu tenho um link lá dos embaixadores, estou lá, Giovanna de Aféria, e se comunique comigo, tire as suas dúvidas, coloque lá as suas dúvidas, o que precisar, estou à disposição. Eu sou a fonogióloga de São Paulo, né? Na Associação Brasil Parkinson, também vocês me encontram lá, no número, que é o DDD aqui de São Paulo, é 11-2578-8177. Então, se ligar, se comunique, se precisar, ou no Hospital São Paulo, aqui na região de São Paulo, que é o hospital público, também estou lá fazendo pesquisa, pesquisando na área sobre Parkinson, ajudando os pacientes mais carentes. Espero ter ajudado vocês em maiores informações e o que precisarem, acessem, então, a Rede Amparo. Até logo, obrigada!